Música No Tag Games de volta E gurizada vamos pra mais um vídeo do PES Mobile Fazer um tempo que eu não trazia vídeo do PES Mobile Eu deixei pra trazer agora no empresário do Romário Então gurizada, a gente tem dois empresários pra abrir do Romário Que é por conta das moedas que eu tenho, que é 250 cada uma E temos mais uma moeda, mais um empresário que a gente pode tirar Ganhando a partida que a gente vai jogar agora Então deixa eu ver quanto é que a gente vai gastar pra recuperar energia Jogando o desafio do Romário, que a gente tem só 14 Então participa aqui e vamos ver quanto Deixa eu ver se esse aqui a gente ganha, né? Empresário especial Romário, esse aqui Então partida, a gente vai... Deixa eu ver quanto é que a gente vai gastar 20 moedas A gente pode gastar 20 moedas Porque a gente vai usar 500 apenas Então bora pra essa partida Energia recuperada 34 Beleza, nossa a gente recupera bastante Ele recupera 20 automaticamente Então bora pro jogo gurizada Vamos curtir, cara, a gente não pode perder, né? Tem que ganhar essa partida pra gente conseguir aí Abrir esse... O uplink, fazer o uplink ball com o empresário do Romário Então vamos que vamos, cara É muito foco pra tentar ganhar essa partida E começa o jogo Bolão Olha lá Só nos toques de bola Só no toque de bola Só no toque de bola Isso aí Olha aí pro Willian Vai bater Golaço, mano Golaço Golaço 1x0 Grêmio Quer dizer, YouTube, né? Nota aí games 1 PSV 0 Cara, 3 minutos a gente vai meter um gol É manter assim Tem que continuar jogando assim A gente vai ter 3 oportunidades Pra... Pra abrir o... O empresário, mano Não é fácil de tirar Tô vendo uma gurizada aí Tentando e quase ninguém conseguindo Tocar lá em cima Toque, toque, toque Beleza, Ibrahimovic Olha aí Que bolão pro Willian Joga bonito Joga fácil Willian, Ibrahimovic Não deu Tentou Insigne, mas Não foi feliz, cara Não foi feliz ali o Insigne Olha aí Só vê então Vou te dar um corte Vou te dar um corte Opa Fábregas E tá lá, mano Mais um gol Golaço de Fábregas Fábregas Olha o Insigne Insigne corre demais Gostou lá pro Willian Mais um Que bola, cara 3 a 0 Aí o Willian marca em cima O Willian Que bolão Já recuperou ali Vai pro lado e vai pro outro Vai pro lado e vai pro outro E lá vai o Willian O Magnani bateu no travessão Vai Fábregas Vai Fábregas Toca lá em cima Fábregas Olha lá Golaço Ibrahimovic O pessoal também pediu pra eu trocar o número das camisetas dos jogadores Eu vou trocar depois que a gente fizer o Aplimbol Porque se tiver, se a gente ganhar o Romário, mano Ele vai ser a 11, tá ligado? Então a gente já vai deixar tudo certinho as numerações Socorro, meu Deus, cara Nem vieram nele Nem vieram em cima do homem Ibrahimovic Mais um dele, cara Cadê meu empresário? Parabéns Aê, empresaria do Romário Agora vamos para o Aplimbol, gurizada O momento mais aguardado desse vídeo Momento que todo mundo queria que chegasse Então vamos ver Quem a gente vai tirar Do nosso Aplimbol aqui Do Romário, mano Do Romário E vamos tentar fazer aquele bug Que eu já mostrei em outros vídeos aí pra vocês Que é apertar em cima da primeira Da primeira bola preta Então Aparecer a primeira bola preta A gente aperta Tem que apertar bem em cima quando passar A gente tem três chances De acertar Então vamos que vamos Olha aí que eu tenho de graça aqui Então vamos que vamos Obter Vamos que vamos, gurizada Seja o que Deus quiser Cadê a bola preta? Cadê a bola preta? Cadê a bola preta? Cadê a bola preta? Apesar que aqui, né Eu acho que é só uma bola preta Então apertar em cima da Ah, não A bola preta tava ali, velho Ah, a bola preta do Romário Tava ali, velho Eu acho que isso aqui Não vai rolar fazer Porque eu acho que é Uma bola preta só, mano São José Nem conheço, maluco Mas é bola dourada, né Deixa eu até ver, mano Informações Pelo menos no PES de console Aparece quais jogadores Podem tirar Não sei se isso aqui Aparece Ahn Nossa, tem dez Tem dez bolas pretas, mano Então dá pra fazer sim Não é só uma bola preta, não Eu me enganei Então vamos tentar, grisada Pelo menos Vamos tentar Vamos tentar Vamos lá Segunda tentativa Fazer o bug da bola preta Apertar pra aqui Não deu certo E mais tava perto Tava perto A bolinha preta Fábio? Mas eu já tenho um Fábio, cara Tenho dois Fábio agora Não sabia que no PES Mobile Dá pra fazer isso A última bola preta Vou tentar fazer o mesmo bug O mesmo bug Que eu tentei antes Eu vou tentar de novo Foi Não, não, não Ah, mano Pertinho de novo, cara Eu nunca Tchê, tchê, palmeiras Quem eu quero com esse cara, mano Ah, velho Fiquei muito bolado agora Muito bolado, velho Ah, não acredito, cara Eu queria muito o Romário, velho Agora já era, né, cruzado Agora é esperar juntar mais umas moedas E ver se eu consigo juntar 250 moedas Até, né Até chegar novamente No No empresário do Até chegar novamente no valor Pra chegar no Pra apresentar o empresário do Romário Que são 250 moedas Então eu vou tentar Rodar naquele normal mesmo O empresário normal Só pra ver o que a gente consegue ali Tentar, sei lá, mano No meio campo, talvez Meio campo Porque a gente tá meio mal de meio campo, né Você tá com 10 mil moedas aqui Só uma aqui Só pra, né Ó Ó Aqui deu Não deu Volta Volta Caralho, mano Não deu, velho Agora eu fiquei bolado Tentar mais uma vez Tentar no atacante agora Pra vocês verem Que o bug da bala preta Nem sempre funciona Eu já falei pra muitos Nos outros vídeos Eu já disse isso Que o bug da bala preta Não é 100% confiável, galera Viu? Nenhuma vez Deu certo Então É Vocês podem tentar Mas Nada é garantido, galera Nada é garantido Eu tô tentando um zagueiro agora Nada é garantido Ó Apertei E agora E agora Prata de novo Nem dourada, velho Nem dourada Não tá rolando Tentar mais uma vez O atacante E acabou Porque senão Muito pouco O GP Ó, já tinha aparecido Uma bola preta ali, mano Vocês viram Que começou Uma bola preta Já tinha começado ali É, gurizada Só deu ruim Só deu ruim Nesse Opelibol Misericórdia Aí, gurizada Deixa eu ver Deixa eu ver o negócio Só aumentar Só mudar o número Do time Do time O número Do O número Da camisa Do Ibrahimovic Pelo menos, né, cara Tem que ser o nosso 10 Nosso 10 é o Ibrahimovic Meu time Ahn Tem como mudar? Eu não sei se tem, cara Ahn Detalhes do jogador Talvez Cara, eu acho Que não tem como mudar, hein Peraí Detalhes do jogador Botar pra direita aqui Ahn Acho que não tem mesmo, hein Se alguém souber Deixa nos comentários Porque Realmente Eu não sei O que muda o número Dos jogadores Acho que não tem mesmo E gurizada Vocês podem ver aqui Os amigos Ahn Mano Tentei adicionar A maioria Mas não deu Cara Então o limite É cedido Então Ou seja Desculpa Esses que tem aqui Mano Eu tentei Aceitar vocês Mas Já alcançou o limite Vou tentar Vou tentar mais um Aqui pra vocês Verem Que vai dar Você não pode Aceitar o pedido Porque sua lista De amigos Tá cheia Viu Então se liberarem Mais Eu adiciono vocês Beleza Gurizada Deixa o like Se vocês conseguiram O romário Deixem aqui Nos comentários Eu quero muito saber Infelizmente Eu não consegui Mas é isso aí Deixa nos comentários Deixa o like No vídeo Também segue Lá no tweet Que tá saindo Várias lives Diárias Da gurizada Beleza Então é isso aí Um forte abraço A todos Nos vemos No próximo vídeo Falou Abraço Fui